Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro, Júlio Pé, Júlio Pé! Ombro, Júlio Pé, Júlio Pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, Júlio Pé, Júlio Pé! Agora sem cabeça e nem ombro! Júlio Pé, Júlio Pé! Júlio Pé, Júlio Pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé, pé, pé Agora sem cabeça, ombro, ombro e joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora vamos trazer tudo de novo! Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and weat, ears and nose Pé, shoulders, knees and toes, knees and toes Agora sem cabeça, ombro eiso under lories Pé, tes,разу, çoc Tchau! 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 Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha. Bor-bo-le-tinha. Uma borboletinha. Duas borboletinhas. Borboleta em inglês é butterfly. Por boletinha. Por boletinha. Tá na cozinha. Fazendo chocolate. Para a madrinha. Para a madrinha. Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramini apresenta... Rotina! Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche San-do-i-che Um sanduíche Dois sanduíches Sanduíche em inglês é sanduíche Olá amiguinhos, eu sou a Giramini Vamos brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você! A dona aranha subiu pela parede O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui-tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramini, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os tamponete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramille apresenta Amigos para sempre Vamos brincar? Sim! Onde estão os amigos da Giramille? Parabéns! Esses são os amigos da Giramille O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso, comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar até 50 km por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até 14 quilos de carne por refeição O Tuco é um tucano Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos O Tuco é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramille é uma girafa As girafas podem ter mais de 6 metros de altura Pesar até 1600 quilos E o seu pescoço pode medir até 3 metros Amigo em inglês é Friend E o seu pescoço pode medir até 3 metros E o seu pescoço pode medir até 3 metros Pega minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a Giramille Com a Giramille vem dançar Com a Giramille vem dançar Com a Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha não terá Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Com a Giramille vem dançar Vamos perceber como eu vou sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Giramili no Safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês é lion Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Giramili no Safari Ia ia o E no Safari tinha um tucano Ia ia o O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô, tira a milha e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha o leão Ia, ia, ô, o juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô, tira a milha e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha umas letras Ia, ia, ô, o juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá Ia, ia, ô, tira a milha e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha o elefante Ia, ia, ô, o tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá Ia, 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 ô, o tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô, e no safari tinha o hipopótamo Ia, 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 ô, a tira a milha e no safari Ia, ia, ô, e no safari tinha uma macaca Ia, 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 ô, e no safari tinha um caranguejo Ia, 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 ô, o guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia, ia, ô, e no safari tinha o hipopótamo Ia, ia, ô, e no safari tinha o hipopótamo Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A A de amor A de avião Onde está a letra B? Essa é a letra B B de bola B de borboleta Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transsiberiana e transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V A, B, C, D, E, F, G Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta Pai Francisco Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão Vi-o-lão Um violão Dois violões Violão em inglês é guitarra Mamãe e Papai Conheça as playlists da Giramili! Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais! Diversão garantida É com a Giramili! Mili, Mili beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... Meu lanchinho! Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco! Su-co! Um suco! Dois sucos! Suco em inglês é juice! Meu sininho, meu sininho, meu sinão, meu sinão. Bate de mansinho, bate de mansinho, din-din-dom, din-din-dom. Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder. Está chovendo, escurecendo, o que fazer? O que fazer? Faça a janelinha, faça a janelinha, pra se esconder, pra se esconder. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer. Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho, e crescer, e crescer. Meu lanchinho, meu lanchinho, já comi, já comi. Cresço grande e forte, cresço grande e forte. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. A aulinha já vai começar. Opa! Escolinha da Giramili apresenta... A casa da Giramili. Vamos brincar? Sim! Onde está a casa da Giramili? Parabéns! Essa é a casa da Giramili. Ca-za. Uma casa. Duas casas. Casa em inglês é house. Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Giramili? Acesse o nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store. Envio para todo o Brasil. Mili, Mili, beijos pra você! Vamos juntos para a selva giramili encontrar. Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar. E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Um, 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 um Uh, um, um, um Uma, uma, uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma 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 Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta A Dona Aranha Vamos brincar Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns Essa é a aranha 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 Uma aranha Duas aranhas Aranha É em inglês É Spider Olá, Mille Amigo Eu e a minha turminha Estamos te esperando Todos os dias Em nosso canal do YouTube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, Mille Amigo Venha fazer parte Do Mundo Mágico da Mille 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 beijos pra você A Dona Aranha A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Ia-há A Dona Aranha Desceu pela parede A Dona Aranha Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce Desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Parabéns pra você Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Onde está o bolo? Parabéns! Parabéns! Esse é o bolo Bolo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês É cake Big Parabéns Para você Hoje é O seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, blum, parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Giramili? Parabéns! Essa é a cabeça da Giramili Onde está o ombro da Giramili? Parabéns! Esse é o ombro da Giramili Onde está o joelho da Giramili? Parabéns! Esse é o joelho da Giramili Onde está o pé da Giramili? Parabéns! Esse é o pé da Giramili Os animais não têm pé Eles têm patas Cabeça, ombro, joelho e pés Em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você! Olá, mili amigos! Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili É muito legal! Mili, mili beijos! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Agora, sem cabeça e nem ombro Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora vamos fazer tudo. Red, shoulders, knees and toes, knees and toes Red, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Red, shoulders, knees and toes, knees and toes Agora, without the head Red, shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now, without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Mez and toes, mez and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and eyes Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth, the games are lost Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, mez and toes Head, shoulders, knees and toes, mez and toes Eyes and mouth and ears and ears Head, shoulders, knees and toes, knees and toes A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Millie apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E merele nele que Naleve pe porque não quer Mas que chulé! E se pi ni livi pi Ni livi porque ni qui Ili miri li ni li qui Ni livi porque ni qui Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ulu muru lulu lulu Cu lulu lulu Vupo por cu no cu Musco chulu! Muito bem! A Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta A Baratinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a baratinha. Baratinha. Uma baratinha. Duas baratinhas. Barata em inglês é cockroach. Olá, mamãe e papai. Eu sou a Gira Millie. Vim trazer muita diversão e educação pros seus filhos. Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado. Afinal, o seu filho merece. Millie Millie Beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura Mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho Indiozinho Um indiozinho Dois indiozinhos Indio em inglês é Indian Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! Inscreva-se em nosso canal Obrigado.